E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo, o professor Juan Fachin do canal Biologia em Foco. Fala, galera! Hoje nós estamos aqui para resolver mais duas questões e hoje nós vamos falar sobre a origem da vida, característica de biogênese, a biogênese, Luiz Pasteur, Aristóteles, nós vamos falar sobre esses caras. Só que antes da gente começar, eu quero pedir para vocês o seguinte, por favor, quem estiver aqui vendo o nosso vídeo e não for inscrito no nosso canal, dá aquela força, dá aquela ajuda, vem aqui, coloque em se inscrever no canal Biologia em Foco, ativa o sininho para você receber as notificações. Toda terça e quinta nós temos vídeos com resolução de questão, que eu resolvo questão com vocês aqui. Então, a gente espera que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Para achar essa lista de questão, o que vocês vão fazer? Vem aqui em playlist, clica em playlist, e aqui tem vários, ó, reino funge, citologia, reino animal, bioquímica, e cada vez a gente vai colocando mais vídeos sobre mais assuntos, tá? E para ver esse nosso, tem aqui, ó, exercícios resolvidos para o Enem. Já são 11 vídeos de exercícios resolvidos e toda segunda e quinta tem vídeo novo, às 5 horas, para que vocês possam, então, ver aí, né, questões, velocidade de resposta, técnica de resposta, resolução rápida, né? Então, isso daí vai ajudar muito vocês a desenvolverem melhor nas respostas e nas provas que vocês vão fazer nas próximas vezes, né, nos próximos vestibulares, tudo bem? Vamos lá, então? Vamos começar? Nossa ideia aqui é que seja breve, seja rápido, focado, né, que não dê trabalho aqui para vocês, sejam vídeos rápidos. Vamos lá, continuando aqui, então. Começando, na verdade, né? A evidências científicas apontam que a Terra se originou há 4,5 bilhões de anos, né? Alguns artigos recentes mostram que, às vezes, até um pouquinho mais. Em relação às teorias sobre a origem da vida na Terra, é correto afirmar que... Vou fazer um pouco diferente com vocês hoje. O que é que eu vou fazer? Ele quer a resposta correta, então, significa que tem 4 respostas erradas e 1 resposta certa. Prestem atenção nesse final, se ele pede correta ou incorreta, fechou? Então, eu vou ler as 5 respostas e aí vocês já vão aí escolher qual que é, A, B, C, D ou E. E aí, eu falo a resposta com vocês e explico por que a afirmativa correta... Explico não, né? Mostro por que ela está correta e falo por que as outras estão erradas. Letra A. Luiz Pasteur, médico francês, realizou experimentos em frascos de vidro do tipo pescoço de cisne para demonstrar que a abiogênese era uma teoria equivocada. B. Aristóteles, filósofo da antiguidade, acreditava que alguns seres vivos apareciam por geração espontânea, seguindo o princípio da biogênese. C. Francesco Reddi, biólogo italiano, biólogo, acreditava, não, demonstrou que larvas de moscas que surgiam em pedaços de carne em decomposição nasciam dos ovos colocados por organismos já existentes, corroborando a abiogênese. D. Jean-Baptiste von Helmond, médico e químico belga, produziu uma receita para o nascimento de camundongos por biogênese, misturando camisas sujas e grãos de trigo. É. Aristóteles, por mais que pensasse em várias coisas durante toda a sua vida, não conseguiu pensar e desenvolver pensamentos sobre o desenvolvimento da vida e o surgimento dos seres. Fácil. Essa daqui tá fácil, 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 fácil. E aí, o que vocês colocaram? A, B, C, D ou E? Escreve aqui no comentário pra mim que eu vou olhar depois, hein? A resposta certa é A. Tadadã! A, Luiz Paster realizou, né, o experimento com o frasco do pescoço de cisne e no final ele foi lá e, ó, quebrou o pescoço do cisne, do frasco, tá, gente? Do frasco de vidro. E aí, nesse momento, ele viu que quando o ar entrava em contato com aquela estrutura que ele tinha fervido, aquele caldo que ele ferveu, começou-se, então, a criar e formar naquele momento colônias bacterianas, de micro-organismos, de fungo. E ele realmente viu naquele momento que se o ar não traz essas pequenas partículas, né, que no momento lá talvez ele não soubesse que essas pequenas partículas eram esporos, né, de fungos e bactérias, mas quando ele vê que, quando ele quebra o pescoço do cisne, aquele caldo que era estéreo, começa a desenvolver pequenos grupos de micro-organismo, ele entende que aquilo ali só pode ser gerado por algo que está chegando. Então, ele corrobora a teoria da biogênese e quebra, ou seja, torna equivocada a teoria da abiogênese. Então, está perfeita essa. Vamos ver por que que as outras estão erradas? Aristóteles, filósofo da antiguidade, acreditava que alguns seres vivos apareciam por geração espontânea. O que é geração espontânea? Quando os indivíduos, as plantas e os animais surgem de elementos da natureza, como o fogo, a terra, o ar, a água. E isso funciona? Não. Tanto que isso daí já quebra a resposta E, que também está errada, porque fala que ele não pensou sobre a origem da vida. E ele pensou. E ele acreditava na teoria da abiogênese. Ele acreditava na teoria da biogênese. Então, essa está errada. Francesco Red, biólogo italiano, demonstrou que larvas das moscas que surgiam em pedaços de carne em decomposição nasciam de ovos colocados por organismos já existentes. Perfeito! É aquele do potinho da carne, né? Em que colocava a carne e colocava a telinha. Corroborando a abiogênese? Hum, essa questão está errada por um A. Ele corroborou a biogênese, que é que a vida precisa surgir a partir de outra vida pré-existente. Jean-Baptiste Van Helmond, médico e químico belga, produziu uma receita para nascimento de camundongos por biogênese, misturando camisas sujas, grão de trigo, um pote de barro num cantinho escuro. Teoria da abiogênese, né? Em que ele acreditava que os seres vivos surgiam a partir de elementos da natureza, as forças vitais. Então, isso daí está errado. Por conta de um A também, deveria ser a biogênese, certo? E aí, comenta aí para mim. Achou fácil? Achou difícil? Lembrava desses caras? Não lembrava, né? Observe que a nossa ciência é construída passo a passo. A ciência é linda demais. Ó, próxima pergunta. Aí, ó, a que a gente acabou de falar. Nossa, a anterior já respondeu essa daí. O experimento representado anteriormente, que é esse daí, né? Porque ele, na questão, ele vem antes da pergunta. Foi um dos primeiros utilizados para explicar, em meados do século XVII, a origem dos seres vivos. Nesse experimento, pedaços de carne foram deixados por determinado período de tempo em três diferentes frascos de vidro. Um totalmente fechado, outro coberto com uma gase fina e o terceiro aberto. Após alguns dias, observou-se que surgiram vermes apenas no frasco aberto, no qual moscas podiam entrar e sair. Esse experimento foi muito importante para refutar a teoria segundo a qual a origem dos insetos ocorria por. A biogênese, panspermia, criacionismo, seleção natural, evolução química. Então, nesse caso, olha a pergunta. Esse experimento foi muito importante para refutar, tá? Então, esse experimento, ele serviu para provar que a abiogênese não funciona dessa maneira. e que, na verdade, a ideia correta é a ideia da biogênese, né? Que um indivíduo só surge a partir de outro indivíduo vivo. Ou seja, a mosca que foi ali, conseguiu colocar seus ovos e deixar com que a larva crescesse comendo aquela carne, ela foi a origem do outro ser vivo. Panspermia, A ideia da panspermia é que moléculas que surgiram ou que originaram a vida na Terra, como as primeiras células ou moléculas orgânicas, aminoácidos, tenham vindo com meteoros e meteoritos. Isso é panspermia. Professor, panspermia existe? Sim, durante todo o dia, milhões de meteoritos entram na Terra. Milhares, né? Não milhões. Mas milhares de meteoritos entram na Terra. Só que são queimados na entrada, porque são muito pequenos. E já foi encontrado, realmente, aminoácidos no interior da estrutura de alguns meteoros um pouco maiores que, quando caíram, o seu núcleo não foi totalmente destruído, tá? Criacionismo. Criacionismo é a ideia religiosa de que Cristo criou tudo. E não tem como, não existe forma da gente medir essa criação de Deus pela ciência, né? Então, essa ideia do criacionismo, ela é uma ideia que é um dogma, né? É uma ideia, tecnicamente, que você acredita, só que você acredita sem ter testes para provar. Então, não existe forma de provar se Deus criou ou não, né? Então, você acredita no criacionismo ou não, né? Vai depender da sua fé. Seleção natural. Seleção natural é o processo que mostra com que os indivíduos se tornam mais complexos ao decorrer do tempo, ou não, né? Mas, lembrando que esse ou não é muito importante, porque nem sempre os indivíduos que sobrevivem são os mais complexos, visto bactéria, que é uma estrutura muito simples e que está viva hoje em dia, né? E outros organismos também, né? Como samambaia, que vive desde a época dos dinossauros, crocodilos, que vivem desde a época dos dinossauros. A seleção natural, basicamente, ela torna e deixa vivo, né? Aquele indivíduo que melhor está reproduzindo, alimentando, né? Então, aquele que tem uma qualidade de vida no ambiente que possibilita com que ele deixe seus descendentes. Ele é mais complexo? Nem sempre. Para alguns indivíduos, isso pode acontecer, né? Como é o caso do ser humano, nós somos um pouco mais complexos do que os nossos primos mais próximos, né? Os primatas. Mas, nós desenvolvemos caixa craniana, com cérebro maior. Então, nós somos um pouco mais complexos, principalmente em relação cerebral. Para outros grupos, como eu citei, bactéria, crocodilos, eles não são mais complexos há muitos milhões de anos. Então, eles são muito, muito parecidos. Não significa que não tenha mudado alguma coisa, mas eles são muito parecidos com os seus ancestrais. O que significa dizer que seleção natural é aquele que vive melhor, é aquele que se alimenta e reproduz melhor. Nem sempre é o mais forte, nem sempre é o mais complexo, e nem sempre é aquele que corre mais, nada mais. Nem sempre é assim que funciona, tá bom? É aquele que vive melhor, vive mais de boa, come melhor, reproduz melhor. Evolução química. A evolução química é uma das ideias iniciais do surgimento da estrutura das primeiras moléculas no ambiente terrestre, né? Começa com a formação básica dos primeiros aminoácidos, depois das primeiras proteínas, camadas fosfolipídicas, né? Então, não é isso. Então, ele refuta a teoria da abiogênese. Tudo bem? Pessoal, então, nós ficamos por aqui na nossa correção de atividade de hoje. A gente se vê na próxima semana, ou na próxima aula, né? E se inscreva no nosso canal, deixa seu like, deixa o seu comentário. A gente adora quando vocês comentam aqui no nosso canal. E também deixa uma questão que você quer que a gente fale, um tema que você quer que eu fale, que eu vou responder pra vocês. Então, um grande abraço, até a próxima. Se cuidem, fiquem em casa, use máscara. Pra você que tá vendo a gente do futuro, estamos passando por uma pandemia, mas a gente vai vencer ela, pode ter certeza. Um grande abraço, até mais, gente. Se cuidem. E aí Vamos lá.